E aí pessoal, voltando aqui com Half-Life, a gente tá no lar de Gonark Eu não sei se aquele alienígena que a gente lutou ontem é o Gonark Não sei se é o final, não sei se é o final boss Cara, não sabemos de nada, olha os bichos ali Parece que a gente não consegue matar esses bichos, mas consegue sim Então cara, eu não sei se essa é a batalha final Eu espero que seja Ou não, né Porque o jogo é muito divertido, dá até Dá até uma prinça De você zerar ele E aqui a gente vai ter que batalhar com ele E ele taca essas porcarias em nós Olha só Ai, desgraça Eu tô preso Enfim Bora lá, meteu o cacete nele Esses craquinhos pequenos que tá batendo nós aqui não tem o que fazer Não A gente acaba perdendo algum tempo Tentando lidar com eles e não é efetivo Então bora descer o cacete nesse cara aqui mesmo E vai ser GG O barulho também tá muito alto Caralho, caiu Ele é embaçado, tá Não, arma errada, arma errada Morreu Morreu, cara Pera aí, pera aí Pera aí, galera Pera aí, galera Pera aí, galera Isso aqui pariu, velho Calma aí, pô Deixa em paz Caralho Os bichos não aguentam a boca Parece que não tem como ele dar sossego não É, galera Bora descer aqui Matamos um guichão No portal Bora pegar uma arma boa aqui na mão Ficar esperto Intruso Porra é essa Olha os bichos atrás de nós Caralho Fudeu Tá seco E agora? Como é que eu faço pra sair daqui? E aí, gente Fudeu agora Caralho Olha isso Caralho Caralho Que jogo bizarro Vê aí Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, onde é que nós estamos? Bora, gonafo Bora, gonafo Bora, gonafo Bora, gonafo Bora, gonafo Vai, 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 vai Porra, por que que eu tô andando lento, cara? Que ódio Caralho 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 Véi Mas que jogo Lazarinho Que Beleza Chegamos antes dele Calma Mete bala Boa Ah, pessoal Tem uma piscina de cura aqui, ó Tem uma piscina de cura aqui, cara Bora ficar de boa aqui Enquanto A gente se cura Aí a gente salva aqui E aí depois avança, né? O foda é que é um pouquinho demorado essa, né? Não é rápido igual a da terra, né? Só que a da terra também acaba Essa aqui eu acho que é infinita E lógico, é biológica, né, cara? É biológica ou mágica? Não sei o que porra é essa Bora lá Jogo salvo Nossa, a gente tá Zeradão de bala Bora O que a gente vai fazer? Lá vem as naves, ó Tem que tomar cuidado Pra não cair nesses buracos Pariu Tem um que voa ali, cara O que voa é embaçado, velho Cadê ele? Ó lá, ó Esse que voa é embaçado Beleza Tem aquilo ali O que é aquilo, gente? Será que a gente tem que chegar nele? Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer Tem esse local Bora dar uma olhada Na cara não Alguma coisa ali embaixo Isso não é piscina de cura Armadura Engraçado, o que essa armadura está fazendo aqui? Vamos ver o que há aqui Um cristal Só fonte de luz mesmo Cara, que coisa bizarra é essa? Mano, esse jogo vale cada minuto jogado, mano, na moral Cada minuto jogado Ele vale Perigo Perigo Produto químico perigoso Detectado Caralho, eu estou sendo... Eu estou sendo comido Isso é o estômago de alguma coisa, cara? Que loucura, mano Olha os chupadores Como sempre, ele está atorando todos os chupadores Como sempre, ele está atorando todos os chupadores Pegamos munição de metralha Essa parada aqui Não sei mais o que a gente pegou, não Onde é que tem um cristal? Ah, entendi Vamos subir aqui Caralho, essa porra vai subir, velho Essa porra vai subir, velho Você duvida? Poxa Guerrilla Caralho, velho Que coisa sinistraça Ó, as naves vindo Será que eu vou conseguir ir para ali agora? Gente Porra, velho Valeu cada minuto esse jogo, na moral Cada minuto Será que zeramos? Lá vai, hein Lá vai, hein Uaaaaa Ó, não Tem que salvar Ah, não Vamos salvar aqui agora Bora, 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 bora Agora a gente já sabe o que espera a gente, né Ali A plataforma que eu tenho que pular Cadê os bichos? Não tem mais nada? Não Bom, agora a gente vai ter que pular com Com equipamento de salto E aí, será que eu vou ter que pular naquela ali de baixo? Ou naquela ali? Eu acho que Cara, eu vou ir nessa Cara Lá vai Jogo salvo Não foi Agora vai, agora vai Não é ali, velho Certeza que não é ali Tá, que pariu, meu irmão Não é aqui, velho Não é Beleza Será que é ali? Agora Agora a gente tá mais perto Não Meu Deus E agora, gente? Porra Ô, Mago Jones Como é que você passou disso aqui? Meu Mago Ajuda 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 Cara, eu queria saber como é que o Mago passou disso aqui, mano O Mago deve ter sido sinistro jogando isso Deixa eu ver Ai, mano Tanta de nave E aí, gente? Como é que eu vou subir naquela porra? Ah, não Ah, não Não fode que eu vou ter que fazer isso Que eu tô pensando Não fode Não fode É, mano Eu vou ter que fazer isso mesmo que eu tô pensando Ah, qual é, menor? Só porque eu não tava Olhando pra você Você faz isso, cara? Porra, mano Aqui, ó Caralho 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 Andar em cima do galilinho Cara, é isso mesmo, véi Elas tem um padrão Elas sempre passam Pô, mas aí você vai ter que subir mais um pouquinho, pô Vai ter que subir mais um pouquinho Eu acho que eu não vou conseguir pular Sobe mais um pouquinho, hein, mané Cara, não tem nem uns cabelos pra puxar pra controlar essa porra Valeu, Mago Jones Cara, na hora que ela sumiu, bicho Consegui, meu mago Puts C4-1 Title C4-1 Title Então o Gunaf Foi de base Se fodeu E o Gunaf, ele não era o boss O boss principal O que ele tem pra fazer aqui? Se esse cara tá aqui, ele tá bloqueando alguma passagem Eu não faço ideia do que seja Ai, meu Deus Ufa Foi de boa, hein Nossa, o que eu passo aqui, gente, eu não sei O que ele tá descobrindo? Weeeeee! Não suje nas costas, não, velho. GG. Isso. Que é isso? É só luz. GG. Ó, mais munição. Carga 15%. Carga 30%. GG. Carga 45%. Vamos ver como é que tá a nossa munição? Pistol tá boa. GG tá cheiona. As balas tá bom. A granada tá quase cheia. A 12 tá pouca, mas tá bom. O míssil também tá bom. Crítica. Ah, bora lá, cara. Dá pra gente conseguir continuar. Ali é uma piscina de cura. Cadê você? Mamou-se. Bora procurar outra coisa, que eu acho que é por ali que a gente tem que ir. Ou seja, se a gente tem que ir por ali, e tem mais coisa pra cá, deve ter coisa pra gente catar. Mamou-se. Certeza que tem coisa pra gente catar aqui. Ó. 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 Tá um chupador aí, ó. Amo. Cara, que daor esse local, né, velho? Olha só. Ele não vira pra mim? Vira. Olha ele aí. Nossa, é até dócil ele, né? Uma, duas, três, tá aí. Que daora, velho. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Isso local, gente. Ó, pai. Daqui, pariu, caralho. O que é que eu fui arrumar ali, menor? Na moral. O que é que eu arrumei, mano? E lasque, meu bem. Se lasque. Uoooooooh. Carga 15, porquê? Ave Maria, vocês viram, viado? Caralho, não é possível. Meu Deus, eu tô todo cravado. Eu tô todo cravado. Não. Eu tô todo. Eu tô todo. Fica parado aí, véi. Pacete. Mamou. Gente, mas eu tô sentindo que eu tenho que pegar esse garganta, cara. Na moral, eu tô sentindo que eu tenho que pegar ele. Ó lá. Ó, ele não veio. Seguinte, né? Vamos salvar. Pra nós não se arrombar, né? Que da puta... Desgraçado. Sem mãe. Adotado. Seu adotado. Bora lá, bora lá. Manda aí, vai. Já foi. Agora a gente vem e recolhe as munição daqui. Só foi uma. Bora matar o bicho que tá aqui também, né? Cadê ele? Cadê ele? Não tem? Parece que a 12 ficou mais forte. Ou não era forte assim, né? Carga 20%. GG. Carga 35%. Carga 50%. Agora eu quero ver o que que tinha lá no buraco do garganta. Bora ver o que que tinha lá. E lógico, né? Com cuidado pra não sair morrendo igual um doente. Sempre salvando. Dá pra eu pular aqui, velho, ó. Só que eu não quero ir ali agora. Eu fico sem saber onde é que eu vou, cara. Ó a granada. Energia. 65%. Aguente aí. Ah, não é. Nossa, essas naves voando ali. Parece os aviões do exército. Será que os... Os soldados... Desses... Alienígenas são imbecis igual os da terra? Que pariu, meu? Um. Dois. Três. Carga 80%. Cara, a besta é rápida. A besta não é lentinha não, cara. E eu achei que ela era lenta, ó. Ó. Ela é rapidona, cara. Eu não sabia. Esse tempo todo eu tinha uma arma super poderosa. Caralho, esse tempo todo eu tinha uma arma over mega power apelona e eu não sabia. Que merda, cara. 5%. Perto de zerar os jogos, né? É. É foda, né? C... C4... 1... C-Tightro. Nossa, parece um demônio. Isso aqui tá parecendo ferro. Essa parte aqui tá parecendo bem mais tecnológica e sombria, não tá? Ó. Mamou. 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 Mamou aqui na direita. O que é isso, gente? Esses barulhos são... Simplesmente sinistros, não são? Ó, tem um ali. Namaste. É, mano, eu não deixei nada pra trás. É o cagaço que me faz voltar. Caralho, que cagaço, véi. Como assim? Eu tomei descarga elétrica de onde? Caralho, véi. Que jogo maluco. Parece que não termina, não acaba. Só sofrimento. Olha isso. Só tá aqui, chega mais. Bora explorar logo isso aqui e ver o que que há. Paralho. Caralho. Paralho. Meu amigo, ó. Para, véi. não faz isso. O que é que disparou essa merda? Olha como foi ele. GG. Onde? Onde, 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 onde? Cara, tem uma parada ali que parece uma porta, um... Um casulo, sei lá, um tubo de... Igual o de Dragon Ball, um tubo de cura, mas eles já possuem a piscina de cura, né? Cara, tá parecendo um linha de produção, não tá? Bora ver o que que é isso, gente. Salvo. Gente, o que porra é essa, velho? Não rola nada. Nem aqui. Ah, que doideira, né? Ó, o elevador com funcionamento é muito da hora. É o mesmo elevador, com duas plataformas. Que doideira. Será que eu vou ter que ir pra lá? Ou será que eu vou ter que ir pro outro lado? Acho que eu vou morrer aqui, hein? Morri. Era fácil de adivinhar o que isso ia acontecer, cara. Era muito fácil. Eu acho que é naquele ali, ó. Bora tentar. Vai cair um negócio na minha cabeça. That's one. Olha, vai cair um negócio na minha cabeça Zérie. Oh. Tchau, tchau. E agora, gente? Aonde nós devemos ir? Não, nego. Aguenta aí, vai. Acabei de chegar aqui. Acabei de chegar. Tu já me recebe na porrada? Ah, papai. Explore, meu filho. Explore. Carga 45%. Carga 60%. Como que não explora, cara? Me fala. Ah, isso aqui é a cura de vida. Da hora. Sabia, mano. Olha, Akira Toriyama prevendo as coisas. Ou será que a Akira copiou daqui? Não, acho que Dragon Ball é mais velho. Tá aqui, páreo. Salvar. Salvar. Basta. Corre, velho. Dá um pouquinho de paz aí, pô. Deu aqui, pô. Deu aqui. Relaxa, você tem arma alienígena pra caralho. Tem até as munições de onda de choque, ó. Olha só que coisa bizarra. Só que lógico que não vai dar pra não expulsar. Vou fazer um teste. Tem que parar de andar. Eles ficam armazenados em barris. Será que eles são vida mesmo? Ou são só robôs? Se eles ficam armazenados em barris, eles são robôs, né? É de se esperar que sejam. Para, não veio um raio? Oh, mina. Só que não é bem isso que eu preciso, tá? Quase das... Das outras munições. Das outras munições. GG. Tá com cara, você não vai comprar, não, tá? Porra, mano. Fala, mano. Fala, mano. Fala, mano. Fala, velho. Foi eu que quebrei. Uma moça. Alraio, velho. Alraio, velho. Alraio, velho. Alraio, velho. Fala, velho. Fala. Fala. Ui! Abasmo, isso não é besta, né? O que é, velho? Como assim? Será que na cabeça dá mais? Porque antes eu acertei ele de costas na cabeça e matou. Eu acho que é. Ó, a munição tá boa. Quanto tempo faz de vídeo? 40 minutos de vídeo, eu acho que já tá chegando ao final isso aqui. Eu não sei se eu dou uma continuada, gente. Agora é só dar mais uma exploradinha aqui de nada. Nossa, olha só a mutabulação de ar. Ah, meio que o jogo não é tão criativo assim, né? A gente tá passando por coisas que parecia que existia no mundo humano também. Agora é só salvar. Pelo menos a tubulação aqui não tem monstro. O planeta dos monstros tem menos monstros do que lá na terra. Aqui vai dar merda, não vai? Ai, mãe. Ai, pai. Ai, pai. Ai, pai, fora. Ai, pai, fora. Ai, pai, fora. Ai, pai, fora. Ai, pai. Não, eu não vou deixar vocês me matarem. Eu mesmo vou fazer isso. O que foi, velho? Bom, pessoal. Vocês viram que esse lugar aqui é enorme, né? Bora deixar pra zerar isso aqui amanhã. Zerar essa parte aqui. Passar essa parte, né? Não sei se vai zerar o jogo. Cara, parece que quanto mais a gente joga, mais jogo tem pra jogar. É muito louco, né? This is a rough life, meu brother. This is a rough life. E essa é a situação das nossas armas. Essas armas aqui, explosão e radioativa, tá tudo cheia. Granadas, estamos cheias de granada. Só que a que a gente mais gosta é que é a M16, tá quase vazia. Só que a granada tá quase cheia. O nosso revólver preferido tá quase sem bala. A 12 tá na quantidade até que dá pra usar ainda. A besta também tá quase acabando. Descobrindo que a besta é super mega overpower, é apelona. Eu não sabia que ela disparava em quase que semi-automático, né? E a barrinha, né? A gente não usa nem essa porra. Bom, pessoal. Tamo junto. Valeu aí. Obrigado por ter assistido. Deixa seu like, deixa um comentário da hora. E até a próxima. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto